olá pessoal estamos de volta com mais um vídeo desde já muito obrigado por sua presença do outro lado ok e agora uma pequena história judaica certo ano de 2020 indo embora vazando e não vai deixar saudade eu creio que pelo menos para a maioria não vai deixar saudades novo ano se inicia novos sonhos ou antigos sonhos renovados serve para meditar uma pequena história uma historieta judaica os judeus têm muitas histórias muitos pontos os judeus sabem contar histórias que inspiram certo a vida daqueles que contem daqueles que ouvem e meditam e põe em prática uma pequena historieta é sobre sonho qual é o seu sonho pense muito bem diz assim o rabino buram costumava contar aos jovens que o procuravam pela primeira vez a história do rabino em si filho do rabino e que ela de cracol e assim se história e já vem depois de muitos anos de grande pobreza o que nunca abalou sua fé em deus ele sonhou que alguém o convidava para procurar um tesouro sob a ponte que levava ao palácio real de praga quando o sonho ocorreu pela terceira vez ele foi a praga mas a ponte era vigiada dia e noite e ele não ousou começar a cavar contudo todas as manhãs ele ia para a ponte e andava em torno dela até o anoitecer finalmente o capitão da guarda que vinha observando perguntou-lhe delicadamente se ele estava procurando por alguma coisa ou esperando por alguém o rabino esse que contou-lhe o sonho que o havia trazido de um país distante o capitão riu e disse é assim a fim de satisfazer o seu sonho você gastou seus sapatos para vir até aqui pobre homem quando há fé quanto há fé em sonhos se eu tivesse essa fé que você tem eu teria ido a Krakow e cavado um tesouro sob a estufa da casa de um judeu chamado Eisik filho de Eikel foi o que me disse o sonho imagine o que teria sido metade dos judeus de lá chamam-se Eisik e a outra metade Eikel e ele riu o rabino Eisik cumprimentou-o viajou para a casa cavou o tesouro sobre a sua estufa e construiu a casa de orações que é chamada Reb Eisik Shur o rabino Buna costumava acrescentar levem esta história a sério e façam vocês vocês mesmos o que ela diz algo que você não pode encontrar em nenhum lugar do mundo nem mesmo no Zadik e há contudo um lugar onde você pode encontrá-lo ok muito obrigado por assistir até aqui medite sobre esta linda história esta linda mensagem este lindo conto de grande inspiração certo onde está o teu tesouro qual é o seu sonho onde se encontra o seu tesouro o que você está fazendo para encontrá-lo para cavá-lo certo qual o seu sonho e onde está o seu tesouro ok muito obrigado Deus abençoe grandemente e logo logo estaremos de volta com mais um vídeo bye bye tchau 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 tchau